E costuma compartilhar aí as aventuras sexuais dele, entendeu? Mas não compartilha mais, que ele vai pra fazenda. Agora ele virou bom moço, que ele vai pra recorte, entendeu? Mas, ó, depois da festa, ele falou que tava numa festa, tava alcoolizado, já tava ali, ó, mamado, com álcool, de passagem. Ele falou, ó, depois da festa, todo mundo queria fazer um after no hotel mesmo. Nessa festa, eu comecei a ficar com uma menina e chamei ela para o hotel. E tava todo mundo no hotel. Depois da festa, ele começou a ficar com a menina. A menina tava onde? Na rua? Porque se ele chamou ela pro hotel, ela tinha que estar no hotel, no after. Mas enfim. Quando a gente foi, tava todo mundo, tava aquela zona, tinham vários quartos, eu tava muito louco, nem sabia qual quarto era o meu. Diz ele, para o podcast da Dani Calabresa. Aí, em dado momento, ele decidiu ir pro quarto com a ficante, ou pelo menos com quem ele achou que era a ficante dele. Se bateu no quarto, ela abriu a porta e deitou na cama. Tava tudo escuro, não tinha bagunça no quarto. Fechou a porta, entrou, deitou na cama. Começou a ficar com ela. Transou e dormiu. Deu um cochilo. E na hora que ele acordou e olhou pra ela, não era a mesma menina que ele tinha ficado na festa. Era outra. Ele confundiu e não sabe como, gente. Ficou morrendo de vergonha. Não sabia o que fazia. Eu não sabia quem era. Não tinha conversado com ela. Esperei um pouco e saí de fininho. Que saudável. Que legal. Eu não sei como essas pessoas conseguem. Não entra na minha cabeça, assim. Como você faz um negócio desse, que ele acabou de citar aí, com uma pessoa que você não sabe o nome, você nunca viu na sua vida, você não sabe quem é. É algo muito mecânico, gente. Não entra na minha cabeça, assim. Como a pessoa consegue. De repente é muito fogo no U. mesmo pra poder. Ah, consegue. Ah, sim. Então, fogo no U, que a pessoa tá bem pra lá de Bagdad, como ele é minha mãe. Eu amo o Dieguinho e as expressões dele. É, a pessoa tá bem... Tá do balacubaco, né, Dieguinho? Tá do balacubaco e tal. Eu não consigo. Eu não consigo, Yash. Eu não sei você. Ah, tadinho. Poxa, tão inocente, tão verdadeiro, tão límpido e puro. Você, né, Dieguinho? Ah, gente, olha, eu não tenho nenhuma história no meu currículo pra falar de alguém que eu fiquei que eu não sabia o nome. Que? Mas, gente, é sério. Todo mundo... É mínimo. É pra você perguntar pra alguém o nome da pessoa. Vou até beber minha água aqui no copo. Numa Nice 2 já tá disponível, inclusive, hein, galera. Olha, eu vou... Beijo, Lud. Eu vou pegar uma água e um chocolate enquanto isso, porque você não quer que eu comente essa sua declaração. Não é isso, gente. Ó, a Raquel Ribeiro falou assim, sinceramente. O Dieguinho é muito novo, gente. Exato, exato. Dieguinho, nunca teve uma Madrugada Maluca em São Paulo e no Rio? Então, já tive uma Madrugada Maluca em São Paulo, mas eu perguntei o nome da pessoa. Ué, gente? É básico. É o nome disso, Educação. Ah, vocês são muito educados. Não, perguntei no meio do caminho, no meio do caminho, aí. Lembrou do nome no final? Isso é importante também. Uma hora dessa? Eu não tô lembrando o nome agora. Ah! Olha aí o castigo vindo a cavalo. Olha o castigo. William. William. Bom, né? Quem tá procurando você... Boa noite. Boa noite. Foi o William. Agora tu ouviu. Vamos rodar a giradinha. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos girar. Hoje ele tá namorando, inclusive, William. Beijo, William. Então tá bom pra você, do jeito que tu gosta. Ah, inclusive, eu quero dar um recadinho aqui antes da gente continuar o programa. Vou até sentar direito. Ah, essa cadeira aqui tá dura. Meu Deus, eu te amo muito. Eu te amo muito, Yara. Não, obrigada.